Essa grande e enorme viagem Não acha essa uma grande notícia, Fabiana? Bom, menos mal que esse senhor se lembrou que tem uma filha Mas é a pura verdade Meu coração ainda está fazendo pum pum de tanta felicidade Porque finalmente amanhã eu vou ver o meu papito Não, 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 meu papinho vai voltar Vamos, Nicole, não pense assim Não me enganei quando casei com Angélica Quem se enganou foi a morte Mas se soube escolher antes, também vou saber escolher agora Não compare, Luciano Tiveram uma filha Se aprender a gostar da Dulce Maria, poderia ser feliz para sempre Só que ela é a filha da outra O que quer dizer? Tá, pode me considerar uma inimiga Os maridos até esquecem Os filhos não Pobrezinha Devo ter perdido a cabeça para ter feito o que fiz Interná-la em um colégio Junto de outras crianças da mesma idade É isso que as crianças querem viver entre eles E não no meio de adultos Talvez isso seja assim durante o dia Mas chega a noite Ela se deita E é triste Muito triste que não tenha o pai e a mãe para rezar com ela Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Agora vão deitar em silêncio Não quero mais conversa entre vocês E me prometam que é só eu apagar as luzes e vão dormir Sim, Mocicinha Ai, crianças Eu fico feliz que tenho pulmões tão sadios Mas a essa hora da noite Devem usá-los com um pouquinho de moderação E se virem pouco na cama Porque algumas de vocês parecem que estão num trapézio E se cobram bem Depois aparecem uns pezinhos descalços Que escapam das cobertas E cada pezinho descalço Vira um espirro Irmãzinha Cecília Deixa eu ir no quartinho velho Eu quero ir pensar Está na hora de sonhar E não de quartinho velho Até amanhã Ai, a gente não pode nem pensar O que está achando? Silvestre deixou a casa brilhando De tão limpa Excelente Mas... Mas esse cabeça dura do Luciano Merece que nos preocupemos tanto com ele Como cabeça dura? É meu primo e o seu irmão Não, defenda Nós já falamos disso Eu concordo O golpe foi brutal E os golpes brutais transtornam Mas apesar de Angélica ter morrido Ficou uma filha E meu irmão tinha a obrigação De superar isso Mas nem todos os corações Reagem da mesma maneira Mas há corações que reagem melhor que outros Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Minha prima Estefania. Muito prazer. Sou o Gabriel, o irmão de Luciano. Prazer em conhecê-lo, padre. Vocês têm como ir ou querem que nós levemos vocês em casa? Bom, se não for incômodo. Quero aproveitar o máximo a sua companhia, meu amor. Tá? Então vamos? Ah! Mamãe! Hum? O que foi, filhinha? Agora que o papito vai voltar, você não vai sumir, não é? Jura que não? Hum, mas é claro que não. Sempre que quiser falar comigo, eu vou estar aqui nesse quartinho, esperando. Hum? Dulce Maria? Outra vez em casa. Só o que eu lamento é não ter visto a minha filha. Estou louco pra vê-la. Está louco e demorou dois anos. Isso mesmo, Gabriel. Tem razão. Eu agi mal. Mas não é o momento de me censurar. Não é igual ao café que o Silvestre faz. Mas não quis incomodá-lo. O bom Silvestre. E o que andou fazendo essa relíquia da família? Ficou na minha casa, mas já está de volta. Fique com ele. Que falta vai fazer um empregado tão bom para um homem sozinho? Não tenho mais mulher. E não posso ficar assim em casa, sentado e olhando para a parede. Não tem esposa, mas tem uma filha. Por que não fala claro, Luciano? É melhor dizer que já tem namorada. E sua filha já não importa. E sua filha já não importa.